Inclusive essa discussão é tão cinzenta ainda e é difícil achar onde é que tá o certo e errado que tem um documentário da HBO que se chama, acho que no YouTube tá Liberdade de Expressão se procurar Liberdade de Expressão HBO você vai achar lá esse documentário que mostra a história de um judeu que a família dele sofreu no holocausto, morreu, acho que oito parentes dele morreram no holocausto o pai dele fugiu para os Estados Unidos, ele cresceu nos Estados Unidos, morreu de velhice e tal e esse cara, esse judeu especificamente, que aparece no documentário, ele lutou pelo direito dos nazistas fazerem uma passeata em Chicago isso é maravilhoso porque tinha muito mais em jogo do que o ódio ao povo dele, ele fala isso no documentário o ódio deles por mim é muito pequeno perto do que causaria o governo censurar esses caras então é uma discussão muito cinzenta, é muito nova também aqui no Brasil, por isso que causou toda aquela polêmica com o Monark porque é um assunto que é muito recente o Monark ter pedido desculpas para mim foi a morte aquele dia eu fiquei puto cara, fiquei puto, porque assim, disse uma coisa com a qual eu não necessariamente concordo mas o direito do cara dizer e o Monark é um porta-voz importante do movimento das liberdades então era a hora de ter uma postura de homem livre assim, eu tenho que sair do podcast? Beleza, eu tenho que sair do podcast vou preservar empregos? Vou preservar empregos mas eu não vou pedir desculpas cara, não se sangra em tanque de tubarão ou como diz o Jordan Peterson, tem uma frase lá que eu não sei se vocês vão me lembrar exatamente mas do tipo, você não pede desculpas a uma multidão sedenta por sangue porque o cara, porque não sei o que eu tenho direito de pensar assim, eu tenho direito de dizer isso e vocês têm o direito de discordar e de responder a isso não quero afetar a minha empresa, então estou pedindo licença da minha empresa mas eu penso exatamente assim no dia que o cara vem ao público e fala desculpas, eu estava bêbado piorou né a situação ele foi massacrado igualmente então você não faz isso desculpas nós pedimos quando nós fazemos ou dizemos uma coisa com a qual a gente realmente não concorda ou a gente aprendeu que é diferente então assim, falei uma coisa, eu falo assim porra Petr, eu falei uma coisa no seu podcast queria pedir desculpas, porque não foi exatamente aquilo que eu queria dizer ou eu aprendi depois ouvindo uma outra pessoa porque o sábio é aquele que muda de opinião diante de novas evidências então assim, olha, eu me deparei com outros e esse é um processo de aprendizagem eu conversei com o Petri ele me trouxe umas informações que eu não tinha e isso fez a minha opinião mudar então eu vou mudar de opinião não, eu tenho uma opinião aos 14 anos eu tenho que morrer com ela isso é um bruto isso não é um humano decente é uma curva de aprendizagem pedir desculpas porque você está sofrendo cancelamento não cara, você não faz isso um homem íntegro não pede desculpas pelos princípios que defende é que na hora da pressão é difícil é foda é muito eu entendo completamente a motivação psicológica eu imagino o que é passar por ser dizimado daquela maneira agressiva daquela forma mas nessa hora você tem que ser socrático ah, vocês querem me ferrar? vocês vão me ferrar mas eu aqui, vou ficar duro vou manter a posição e tem um canal e ele tem como explicar isso tem como explorar essa ideia é também tem é que existe um clima de hostilidade no Brasil assim de a punição tem que ser imediata tem ah, eu entendi assim então é isso que esse cara é e ele tem que se fuder porque o que eu entendi é o certo por isso que a gente tem que preservar a liberdade de pressão eu entendi assim então esse cara tem que ser punido foi o que aconteceu nesse caso porque quem conhece, por exemplo, esse documentário quem já vem com essa base e conhece a história desse judeu específico que defendeu essa liberdade dos nazistas e entende esse conceito vai ver a fala do monarca e vai entender ah, ele tá tentando chegar nesse ponto ele não tá fazendo apologia a nada ele tá usando esse exemplo pra chegar lá aí tu vem com uma base pra entender o que ele tá falando e quando tu não tem essa base tu vai achar que ele tá fazendo apologia vai querer que ele morra porque na tua visão ele é um apologista imagine vocês trabalham com humor como é que vocês ficam sujeitos a ataques dessa natureza porque é difícil você ter humor humor que não ofenda alguma sensibilidade que não ofenda alguma sensibilidade por mínimo aquilo que ela existe cara, você não pode falar mais nada porque se você tá dependendo você tá num palco falando pra 500 pessoas 200 pessoas são 200 modos diferentes de a mesma mensagem chegar isso então, não tem que ter uma lei que te impeça a dizer não, cara se o fulano lá da ponta não gostou levanta, vai embora some dali não aparece no bar nunca mais não assiste mais meu show é muito delicado por exemplo, eu posso fazer piada sobre cadeiras aí daqui a pouco teu vô trabalhava com cadeiras e tu fica muito mal e aí tu usa o estado pra me punir assim onde que tá o ponto? e o grande problema do coletivismo é que ele depende da mediocridade e ele depende do discurso de vitimização pra fazer sentido posso te garantir que boa parte do movimento feminista do movimento negro do movimento hétero do movimento homem do movimento mulheres os caras não estão preocupados em resolver os problemas que eles dizem que querem resolver eles vivem do problema exato eles vivem do problema MGTOWS cara, total conhece esse? sim é só do problema o dia inteiro falando do mesmo problema é o dia inteiro porque o cara era um zé bosta qualquer lá da casa dele ele fazia merda nenhum o dia inteiro contagem regressiva mas a resposta teve porque o do outro já teve já teve mas e aí se eu toco a fichita e de repente ele ganhou aí o cara começou a dar entrevista em canal de televisão começou a participar de uma série de coisas virou diretor do movimento sei lá o que porque ele adora o problema ele tem que ter o adversário ele tem que ter o inimigo então o cara que é Black Lives Matter não entendeu que todas as vidas importam e quando ele ele coisifica o movimento dele quando ele separa o movimento dele na verdade ele está simplesmente reiterando uma separação do grupo da classe ao contrário do que ele está pedindo que é igualdade entre todos então não é pela resolução deixa eu contar um caso que eu conto sempre rapidamente outro dia os caras foram votar equiparação salarial homens e mulheres em Brasília aí quais são os dados que mulheres em média ganham menos do que os homens verdade mulheres em média ganham menos do que os homens o que um homem racional pensaria diante desse quadro por que que mulheres em média ganham menos do que os homens antes de tomar qualquer decisão política lei porrada da polícia não interessa por que vamos as causas vamos as evidências quando você investiga mulheres entram mais tarde no mercado de trabalho então elas estão se preparando mais intelectualmente do que os homens em especial elas ficam mais elas vão fazer faculdade MBA mestrado doutorado e entram mais tarde em média homens em média entram mais cedo no mercado de trabalho o salário já começa a contar mulheres quando engravidam geralmente em média tendem a ficar afastadas do trabalho por um certo tempo e às vezes combinam até com o parceiro pai da criança fala assim olha eu vou tocar um tempo em casa você toca um tempo na empresa e tal então quando você coloca esse quadro geral em média as mulheres ganham menos qual que é a pergunta racional mulheres e homens que se dedicaram ao mesmo tempo ao estudo ao mesmo tempo à empresa exercendo o mesmo cargo ganham salários diferentes não 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 ganham então o que que diz a política coletivista se mulheres em média ganham menos já mete uma lei para equalizar o salário sob todas as condições para que a gente não tenha essa diferença só que não tem uma diferença efetiva tem uma diferença circunstancial de tempo né o coletivista não está preocupado com isso aí você fala para ele assim o moço mas está errado querer uma lei isso daí porque essa lei na verdade vai criar desemprego para as mulheres porque o contratante vai olhar e falar assim nossa tanta regra me traz um homem lá que vai resolver isso muito mais rapidamente ela vai dizer assim machista porra machista cara não tem machismo aqui só tem evidência só tem evidência matemática não tem essa diferença não é mesmo porque se houvesse diferença salarial efetiva sob as mesmas condições para os mesmos cargos só homens seriam contratados Petri não tinha não tinha desculpa só mulheres seriam contratados ganhar menos pelo mesmo trabalho o homem não teria trabalho lugar nenhum só mulheres iam trabalhar a gente teria pleno emprego de mulher e homens não teriam trabalho então o que mostra que não é efetivo mas você entende que o discurso coletivista ele tem que vitimizar o grupo independentemente das evidências o discurso coletivista ele tem que mediocrizar o grupo independentemente das evidências o discurso coletivista o discurso coletivista o discurso coletivista Obrigado.